Equilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar. Passear e cuidar apresenta Uma Beleza de Parque No domingo, a família da senhora Inês foi passear no parque. Chegando lá, não gostaram nada nada do que viram. Pessoa jogando o lixo no chão. Não vamos nos divertir no meio dessa lixarada, disse a Ninha. Todos recolheram o lixo e colocaram nos cestos que estavam próximo dali. Assim, eles tiveram um dia especial. Se divertiram nos brinquedos e até fizeram um gostoso piquenique embaixo das árvores. Quando for embora, deixaram tudo limpinho. Colabore você também. Coloque os resíduos nos lugares certos. Mantenha os parques da nossa cidade limpos e desfrute do contato com a natureza. Reequilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. Alarga o peito pra poder acomodar.